Na manhã desta terça-feira, o delegado Valdemir Branco, da DEIC, apresentou o caso de um golpista que foi preso após enganar mulheres, das quais conseguia subtrair grandes quantidades de dinheiro. Foi identificado por volta de sete vítimas em estados diferentes, como Goiás, Brasília, Curitiba e Minas Gerais. O golpista era Jales Pereira de Guiar, de 50 anos. Ele conhecia as vítimas através da internet e em sites de relacionamento, e após conseguir a confiança delas, as convencia a disponibilizar grandes quantias de dinheiro. A polícia civil apurou que o investigado foi procurado pela vítima em um site de relacionamento. Os dois passaram a namorar e no primeiro encontro já começaram um relacionamento. Segundo a vítima, os primeiros dois meses, uma maravilha. Pessoa carinhosa, muito companheiro, atencioso. Após dois meses de namoro, ele já passou a dizer à vítima que estava com problemas financeiros, que estava devendo a muitos agiotas, que estava devendo à Receita Federal, que estava sendo extorquido constantemente, inclusive por um delegado do Pará, que estava sendo extorquido também por um policial civil do estado de Goiás. E a partir daí, a vítima passou a dar dinheiro para ele quitar essas dívidas. Em um dos casos, a vítima era uma viúva de Goiânia que tinha 56 anos e foi lesada em mais de 376 mil reais. O acusado se apresentava como empresário do ramo de turismo. Eles mantiveram um relacionamento por mais de um ano, chegando até a marcar a data do casamento. A mulher chegou a comprar um vestido de noiva no valor de 17 mil reais e agendar uma viagem para Paris, como lua de mel. Mas logo depois, o homem sumiu, alegando que estava sendo ameaçado de morte por conta de dívidas. Eu estou com 56 anos, eu conheci os jales nessas redes de relacionamento, no Tchu. E em seguida, a gente já começou a namorar. Eu fiquei com ele um ano e sete meses. Um relacionamento um tanto estranho, porque ele dizia para mim que trabalhava em Canaã, dos Carajás, e por isso não podia ficar em casa no final de semana e no dia a dia. No início de dois meses de relacionamento foi legal, mas depois ele já começou a falar sobre as dívidas da empresa. E aí começou a tomar uma proporção grande, porque ele já começou a falar que estava devendo a receita federal e que ia ser preso. E dali começou a... Eu preciso de dinheiro, porque senão eu vou ser preso, eu preciso pagar a receita. E assim sucessivamente, depois apareceram os agiotas, que ele dizia que tinha agiotas cobrando e ameaçando, e que ele precisava de dinheiro para pagar agiotas, e se ele não tivesse dinheiro para pagar agiotas, ele morreria. O acusado ainda alega que trabalhava com a vítima em questão e que não tem nenhum envolvimento nos golpes. Não aconteceu nada, gente. Então a pessoa que eu estava devendo, e eu estava fazendo o pagamento para ela, ela falou que o marido dela era um policial e ia me matar. E isso aconteceu com sete pessoas mesmo? Não, as seis pessoas... Olha, eu vou falar para você, as seis pessoas ainda vão se ouvir, vocês vão ver que não tem nada a ver depois. Só tem o caso dessa pessoa que eu estava devendo, e essa última que eu estava trabalhando com ela. E precisava então longe chegar ao ponto de pegar o dinheiro da lua de mel, o casamento, para chegar no mercado? Não, não tem nada marcado, isso é mentira, vocês vão ver que não tem nada de casamento marcado. Ela inventou tudo, essa história é toda invenção, gente. E cadê o dinheiro da lua de mel? Não tem dinheiro de lua de mel, isso não existe. E aquele negócio de uma namorada que falava que vocês estavam gastando o dinheiro das vítimas? Não, ela entrou, eu trabalhava com ela, ia para São Paulo com ela, e ela entrou em contato com a minha namorada porque ela queria ter um relacionamento comigo, eu falei que não. Vocês não tiveram nada então? Nós não tivemos, no começo eu namorei com ela, nós namoramos três meses, depois eu rompi com ela. Você não marcou casamento? Não, negativo, isso é mentira dela. Ela falou tudo isso, gente, porque ela ficou com raiva, porque eu não quis nada com ela, foi só isso. Mas precisava ameaçar ela, a filha dela? Nunca ameacei a filha dela, não tem nada de ameaça. O senhor tem provas disso? Eu tenho, eu nunca falei nada para elas. A polícia disse que você pegou 376 mil reais dela. Não, negativo, inclusive eu falei aqui em depoimento que tudo isso foi feito trabalho meu e dela em São Paulo, inclusive nas clínicas, tem prova que eu trabalhei junto com ela. Você trabalhava de quê? Nós trabalhávamos, nós trabalhávamos juntos em São Paulo, ela tem uma empresa que presta serviço de consultoria, ela pega o plano de saúde para levar para as clínicas. E a outra, 30 mil reais que você pegou? Não, 30 mil ela me emprestou dinheiro, eu vinha fazendo pagamento para ela, inclusive tem os recibos. Aí quando ela pegou 30 mil reais emprestado... E aconteceu o mesmo caso com a Minas de Curitiba, Minas? Não, não, não tem nada de Curitiba, nem Minas, não peguei dinheiro com ninguém. Não, não tem nada de Curitiba.